Música É isso aí menino Próximo domingo, vem Em Lino do Lati E Ivo do Acordão Próximo domingo Em Lino do Lati, Ivo do Acordão Objeto por aqui menino Puxa, não está por mim Vá, vá, vá Vá, vá Opa, nossa Vamos ao lado de uma mulher dama O nosso horário já chegou por aqui Quero agradecer demais A todos vocês, dentro da mulher dama Do região E visão de presença aqui no Forza Do Sino de Carmo Foi show demais Júlio Plank Do Sino de Carmo E cada R do Acordão Um saponeta com pesada Granada de Fortaleza Valeu, sindicador Puxa, ele vai Vai, 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 vai Viu, viu, viu Viu, viu, viu Viu, viu, viu Viu, 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 viu Fala Fala! Fala Fala! A Bia Brasva! Show! 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 Fala Fala! Fala Fala Rúmulete!